Senhoras e senhores deputados, primeiro, registrar que hoje essa casa abriu suas portas para comemorar os 70 anos do bloco Filho de Gandhi. Bloco importantíssimo, parabenizar os deputados Daniel Almeida e João Roma que tiveram essa iniciativa. Eu que sou Gandhi, todo ano saio no Gandhi em Salvador, uma justa homenagem. E segundo, registrar de novo, que pelo segundo dia consecutivo, presidenta, é uma fila de mais de 10, 15 mil pessoas no Angabaiú para poder fazer um cadastro de emprego. O Brasil voltou à década de 90 o país do desemprego. Ao contrário da era Lula, que nós geramos 10 milhões de empregos com carteira de trabalho assinado e que tivemos, tanto no governo Lula e até o primeiro governo da presidente Dilma, uma situação de pleno emprego no Brasil com taxa de 4,9. Não é com esse governo de uma nota só, que só tem reforma de previdência como o único fator de geração de emprego. Geração de emprego tem que ter política de estímulo, política estatal, política de compra, tem que ter obra, tem que ter distribuição de renda, tem que ter distribuição de trabalho. É assim que se gera 10 milhões de empregos com carteira de trabalho. O Brasil precisa de emprego e não dessa reforma da previdência e esse governo de fake news.